Daqui a pouco tem o Cláudio Silvério trazendo as notícias do esporte pra você. Foi lançada hoje a obra de drenagem da Alameda dos Buritins. Uma Alameda que toda vez que chove dava problema. Como é que vai funcionar isso, Nayara? Pois é, Oloares, o pessoal conhece bem, né? Inclusive em fevereiro desse ano, o pessoal lembra de uma forte temporal que caiu no dia 21. Acabou levando os pedalinhos do Lago das Rosas pra Anhanguera. Então assim, é uma região toda que realmente sofre com os alagamentos. Mas essa obra, que vai custar 15 milhões de reais, vai vir pra poder resolver esse problema, viu? Vamos conversar mais com o secretário Denis Pereira, secretário da CENINFRA, que vai explicar pra gente como que vai ser essa obra. Porque vai ser a substituição, secretário, aí de todo esse sistema de escoamento pluvial, né? Por uma capacidade maior, justamente, pra evitar essas cenas que a gente sempre vê quando tem fortes temporais aqui. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Nós estamos falando que Goiânia, nesse ano, completa 90 anos da sua existência. E que a maioria das redes de drenagem são redes de drenagem antigas, né? Com a capacidade de absorção dessa quantidade de chuva muito menor, muito pequena. Então, a determinação do prefeito Rogério Cruz foi que nós enfrentássemos esses problemas. Nós temos vários pontos na cidade onde a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está mão de obra, às vezes, própria, mão de obra contratada, como é o caso dessa obra. Isso é uma obra de grande magnitude. Nós estamos falando aí de quase 7 quilômetros de rede de drenagem que vai ser reconstruída, trocando aqui toda essa rede de drenagem que hoje não aguenta mais a capacidade de água. E, claro, em outras situações, além da gente fazer a substituição, nós estamos aumentando e colocando aí captações, boca de lobo, onde não existe. Para você ter uma noção, Lórias e a nossos telespectadores, do quanto é grande essa obra, da magnitude dessa obra, nós estamos falando de três setores aqui principais, começando pelo setor central, setor OER, chegando a várias ruas do setor aeroporto até o canal do Capipúba. Nós estamos falando de 7 quilômetros aqui de toda essa rede de drenagem. São 114 captações aqui, ou seja, boca de lobo que não existe e que vai existir para que o próximo período de chuva a gente possa passar sem transtorno. Agora, secretário, como o senhor disse, é uma obra bem grande e que também tem uma duração extensa de pelo menos 360 dias, ou seja, vai passar aí um ano, né? Como que vai ser? Como que vai funcionar? Vai ter, claro, contar com o apoio da SMM. Vocês estão organizando quando a obra impactar mais o trânsito, que seja no mês de férias. Como que vai ser essa obra? Perfeitamente. Nós temos feito todo um planejamento para que nós possamos executar essa obra com o menor transtorno possível, principalmente na nossa mobilidade urbana. Então, está sendo feito um planejamento, na verdade, com a nossa área de fiscalização dessa obra, juntamente com a construtora que foi a vencedora desse sertão. Então, nós estamos preparados para que a obra aconteça. É importante salientar que não existe obra sem o mínimo de transtorno, mas que ela aconteça com o mínimo de transtorno possível. Essa obra já começa a partir de amanhã? Sem sombra de dúvida. O de serviço assinado hoje. Importante dizer que, a partir da manhã, às vezes, não vai se ver maquinário, obra, porque tem que fazer toda a parte do levantamento topográfico, a empresa se organizando com o canteiro de obra. Mas, nos próximos dias, a gente vai sentir já a mão aqui da empresa, já fazendo todo esse trabalho. Obrigada, viu, secretário, pelas suas informações. Oloares, como disse, o secretário é uma obra muito grande, que vai atender vários setores. Então, a população pode esperar, é aquela coisa, vai ter o transtorno, sim, impacta no trânsito, mas é para uma melhoria, para resolver esse problema que a gente vê, está cansado de ver, na verdade, quando tem temporais aqui na capital, principalmente nessa região. Então, uma obra que vai custar 15 milhões de reais, Oloares. E é nesse ponto aí que até o Zezé de Camargo, que foi preso na água, nesse trecho aí do Lago das Rosas, né? Tomara que realmente resolva o problema aí dessa vez. Obrigado, viu, Nayara? Obrigado aí pelas informações.